Eu vou comer uma azeitona e uma folha de alface, que isso ia me fazer emagrecer. Mas com o tempo eu fui vendo que eu tendo uma alimentação balanceada, comendo os alimentos certos, nas horas certas, eu fico bem alimentada, não vou ficar doente e fico magra. Para Cassiana, a mudança chegou junto com o casamento com Paulo Zulu. Foram viver numa praia de Santa Catarina, onde a vida anda mais lenta. E as condições do mar, o tempo, ainda determinam o que se põe à mesa. Já está fazendo saladinha, meu doce? Eles queriam qualidade de vida e foram radicais. Construíram um estilo, baseado numa filosofia alimentar. Eu sou o que eu como. Só vai para a mesa de Zulu o que ele pesca e planta. Comidas sem defensivos, sem agrotóxicos, sem hormônios. Para um modelo de 37 anos, uma fórmula de beleza e juventude. O glamour que Zulu esbanja nas passarelas, ele tira da vida doméstica. Simples. Estou frustrado, colhei esse milho já há muito tempo. Como é que você sabe quando está bom? Quando os cabelinhos dele estão totalmente assim. Ah, tem que secar totalmente. O cabelinho tem que estar sequinho. Parece que está sequinho. As pessoas não pensam que em qualquer pedacinho, até em próprio vaso, você pode fazer uma horta. Olha quantos espinafos. Olha que bonitas as folhas. Bonitas. E está claro que ele está bem cuidado, né? O tamanho da folha. Porque ele está a folha imensa, todo saudável. Ih, pequenininho. Propaganda enganosa essa aqui. Mas eu acho que essa aqui deve estar boa. Pode escolher. Tem outra aqui, bonita. Grande, está bonita essa aqui. Olha o cheiro. Nossa, o perfume de cenoura. Inhame. As batatinhas de inhame. Tudo orgânico. Tudo orgânico. Aqui, olha. Olha que coisa linda. Deixa eu baixar esse pé de arrependimento. Deixa eu baixar, olha. Faz quanto tempo foi plantado? Uma barreirinha de uva. Olha, ela tem uns quatro meses. Já está querendo nascer uma uvinha ali, olha. Deu uma uva ali. Deu um grãozinho de uva aqui, olha. Os tomatinhos também enfeitam o jardim, plantados ao pé das árvores. De um pomar que começa a crescer com os carinhos do dono. Aqui é o meu pezinho de caqui, que todo dia eu venho namorar. Olha como é que já está o desenvolvimento desse pé. Desse tamanho já tem mais ou menos uns 15 frutos. Olha aqui. Mamão papaya. Você vê que ele é menor, porque ele não tem agrotóxico e não tem adubo químico. Olha, tem maracujá aqui para colher, olha. Nada é desperdiçado. Maracujá que vai para o chão, também vira suco. Olha, mais maracujá. Mais maracujá. O chão está forrado. Não, não, está cheio. Aqui, olha. Tem aqui também, olha. Essa aqui é minha rotina, normalmente, durante o ano, entendeu? Venho, colho as coisas, vou lá, pesco. Parece que é marketing, mas não é não, é verdade. Porque para mim a vida é isso. Se não for isso, não tem graça. É só dar uma olhada no álbum de família. Estão lá as boas pescarias. Os pés de alface que cresceram mais do que repolho. E assim vai. Acordar cedo, cuidar da horta, pescar. Tem dias que a tarrafa vem vazia. Vai, filho, vai. Vai embora. Nem sempre o tempo está bom para pesca submarina. Mas ele enfrenta as ondas e desce no fôlego. Às vezes, passa mais de dois minutos sem respirar até localizar o peixe. Ele se diverte, faz o trabalho pesado com a leveza do que é feito com o amor. E gasta calorias, muitas calorias, antes mesmo do almoço ficar pronto. E ele ainda faz ginástica. Um balé que imita o movimento dos animais e põe todos os músculos para trabalhar. A sua mudança de água para alimentar mudou muito a sua vida? Totalmente, totalmente. Totalmente. Matéria de peso, matéria de felicidade, porque quando você está acima do peso, você não está feliz. Leveza para fazer tudo, boa vontade, disposição. Com humor. Humor. A TPM vem mais calma. É verdade, ajuda em tudo, ajuda em tudo. Não posso me queixar, não posso me queixar. Nem eu, graças à alimentação. Ela prepara a salada com tudo aquilo que acabamos de colher. Dá um pratão colorido com grande variedade de nutrientes. O suco também é do pomar. Lá fora, ele tira da brasa uma tainha, prato típico de Santa Catarina. É leve, faz brilho. É basicamente isso que eu como todo dia. Hoje, somos os convidados para o almoço. Cassiana, e ele ainda sabe cozinhar? Ele sabe. Me pegou pelo estômago. Ah, é? Claro. E quem tem a sorte de provar esse peixe, entende. A teoria alimentar do dono da casa, na prática, é deliciosa. E a gente se sente leve, como se tivesse tomado uma dose de energia. Uh, it's got quality. Come on, baby, let's go down. Exercício para gastar mais. Mas aí você não tem tempo, nem dinheiro, não gosta de academia, nem tem músculos para esses exercícios tão complexos. O mestre em Educação Física, Álvaro Romano, que inventou a ginástica natural, recomenda, para começar, um exercício que todo mundo sabe e pode fazer em qualquer lugar. Botar um pé na frente do outro. Caminhar. Além do bem-estar que vai te proporcionar esse exercício físico, você é uma hora que você vai acalmar teus pensamentos, se concentrar um pouquinho na tua respiração, no que você está fazendo. Isso aí é muito importante também. Quais são os erros mais comuns? Sem estresse, nada de caminhar falando no celular, postura ereta, cabeça erguida e velocidade constante. Faz bem para a cabeça e para o coração. E gasta calorias, mais ou menos, dependendo do ritmo. Mesmo que seja pouco no começo, lembra da conta? É sempre melhor do que não fazer nada. Onde é que as pessoas podem encontrar motivação para começar? Olha, eu acho que a motivação você tem que buscar dentro de você mesmo. Eu acho que é uma coisa muito simples. Você se gostar. A pessoa que se gosta, ela vai se cuidar. nós vai ser uma coisa проектa para mais impornação. Então, é com PO satu. A pessoa que recebeu em antes. A pessoa que gostou.